Materiais e revestimentos. Capricho ou necessidade? Vamos conferir? A todo momento, as empresas buscam maneiras de agregar diferenciais e inovações aos seus produtos e serviços. Para nós, profissionais gráficos, que competimos diariamente com cada vez mais alternativas digitais, é necessário sempre buscar soluções criativas para atribuir diferenciais aos nossos impressos. Ah, e um grande diferencial pode estar nos revestimentos gráficos. Uma das maneiras mais práticas e funcionais de surpreender os seus clientes é por meios de materiais gráficos de alta qualidade. Estes devem transmitir profissionalismo e, acima de tudo, um apelo visual imponente. Neste vídeo, abordaremos três revestimentos gráficos mais utilizados em materiais impressos e quais são suas melhores aplicações. Primeiro, verniz UV. O verniz ultravioleta é um dos revestimentos gráficos mais utilizados nos materiais depois de impressos. Sua aplicação é indicada em substratos que apresentem superfícies bastante lisas, como, por exemplo, o papel cochê. Por ser instantânea, a secagem realizada por radiação ultravioleta é a mais indicada e uma das mais eficazes. Desta forma, possibilita ciclos de impressão mais rápidos que viabilizam impressões comerciais de alta qualidade. Laminação BOP Fosca. Se você precisa impressionar, transmitir sofisticação e credibilidade à marca do seu cliente, aposte sem medo na laminação BOP Fosca. O BOP é um filme plástico de alta resistência, que pode ser opaco, metalizado, transparente ou, como melhor o conhecemos, o fosco. O processo de acabamento deste tipo de laminação consiste na aplicação deste filme sobre a superfície de um papel e tem como função atribuir aspecto fosco ao impresso, aumentando sua rigidez e espessura. É bastante comum a aplicação nas duas faces do impresso. E, ao contrário do verniz UV, é possível escrever na superfície deste acabamento sem a necessidade de uma caneta especial. Laminação holográfica. A aplicação deste tipo de laminação confere ao impresso diferentes efeitos holográficos, transmitindo características visuais de alto impacto, modernidade e sofisticação. Assim como na laminação BOP, o processo de acabamento da laminação holográfica também consiste na aplicação de um filme plástico sobre uma superfície de papel. E, por ser bastante chamativo, este tipo de acabamento é ideal para quem procura atrair bastante atenção para o impresso. E é por isso que este tipo de laminação é muito utilizado em promoções, convites de aniversário e de casamento, eventos, entre outros materiais promocionais. E é por possibilitar maior destaque nas prateleiras e atrair facilmente a atenção do consumidor que a laminação holográfica também é normalmente aplicada em capa de livros. Para se certificar que você aprendeu o que de mais importante tinha neste vídeo, tente responder as perguntas a seguir. Materiais e revestimentos. São caprichos ou necessidades comerciais? Quais são os principais exemplos de uso para a laminação holográfica? Legenda Adriana Zanotto